Música 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 Aleluia Ele é o sol que merece a novo anjo e glória Tudo a lheu, o outro copinho, o outro copinho é na table Agora, vamos ao gober do Senhor Est-ce que alguém pode se lever na presença de Deus? Est-ce que alguém pode se lever para salutar a presença de Deus? Aleluia Lut-e-lhe-mã, Senhor A gente da lheu, a gente da lheu, que já falou no amor De estar bem apéado de Deus, apéado de Deus, com essa parola Aleluia 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 E então disse-me, me aposar, pai, o rei, a batata, Mãe de Deus, o rei, é só cantar, O rei, pai, o rei, pai, o rei, Da na voz e cantar-te o rei, Na voz e cantar-tea isso que seu tempo não surpreimento. O rei em saber, liga, o rei, a batata, Coração mostra, te essays, A batata, a batata, O rei em saber e aposar o rei, Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 que são os desafios, mas se reforçam os desafios. É uma testemunha de monedas. E é uma testemunha. É uma testemunha, é uma testemunha. Estão a testemunha, é uma testemunha. É uma testemunha, é uma testemunha. MOLOLO ANA UBETI KONA NANI MOLOLO ANA UBETI KONA NANI KONA YOMOKO UBIENKO TOZANA KATE EGLISI LOI MINALOBAGESENGETO YOKA KAMULOLO YABATO YABOMO ALLELOIYA MAIS LOI S です MOLOLOLO Y creepy Amém. 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 Aleluia! Que seja o que Deus, Ele é capaz de fazer qualquer coisa. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Até que eu quero dizer? Até que eu quero dizer? Eu quero dizer? Mas, amanhã hoje é? Eu quero dizer que há uma conexão. Eu quero dizer que eu sou a gente com a sua vida. Você quer dizer? Eu estou dizendo que eu quero dizer que eu não quero dizer. Andes, o honor de vocês se coração? Eles podem transmitir wantro de marro de v tea. Typically, você vai dar wantro de marreto? Bem, você vai dar uma grande palavra? Como algo mais do pra fazer, receber oração. Como algo mais do oração. Como algo mais do que cedo? Aleluia! Música 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 Amém. 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 Obrigado. 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL Ou um sentier de misére Vão que l'amour me chama de tentador Desenvolvemos nos priões Reçoit d'opposição Suiva a vontade de te ver meter de inter Coast é 場 é 場 Música 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 Amém Aleluia Aleluia Amém Música 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 Como que você vai ser ali? Que se adivini-se? Nem me me lembra, você vai me preocupar com a loja minha na ideia. Quando você... É a honra em posição de sua esposa. Nem me lembra, você vai me preocupar com a loja minha na ideia! Então eu vou me convocar. É, men! Eu vou me dar uma forma sobre a sua tortuение. Canto aquilo que você vai me convocar... É o território que você nos avena. Como que você vai ser bilhado com a loja minha vida? E se que não parte do que são os irmãos de lhe o que possui, não podemos segurar os irmãos de copines, e se que não parte do que se Theatre, os irmãos de hoje, os irmãos de todos os que possui, os irmãos de todos. Os irmãos de hoje que a gente, talvez a gente não deve fazer isso. Please irá para aريça. Quando você passar, você está assim? Os irmãos de hoje em nome. Deus 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 Deus. Deus 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 Deus. Amém. 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 Ela termina que a gente vai atingir. Não hay problema! Não tem problema nesse mundo!!! Nós estamos desfazendo! Nós estamos desfazendo! Eu vou agora! Tome no futebol! Não dá pra porque essa! Amém. 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 Aleluia. Amém. Qu'est-ce que je suis? Maman a dit que j'ai 10 ans. J'ai 10 jours de 10 ans. J'ai 10 jours de 10 ans. Je l'appelle. Oui. J'ai pris la paix. J'ai pris la paix. J'ai pris la paix. Amém. Oui! Amém. J'ai la chISTRUIT. Maman Haon Neayat. Aleluia. J'ai la chiste. Amém. J'ai dominé. Sous-titrage Société Radio-Canada que se merece o papai que se merece o papai que se merece o papai o papai Amém. 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 O Elohim é Adonai, Shabbat, Shabbat. O Elohim é Adonai, 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 Shabbat. O Elohim, Shabbat. O Elohim é Adonai, 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 Shabbat. O que é o que é o que é? Amém. 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 Eu vou te dar uma coisa. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porque antes de sair daqui, nós vamos respirar. Vamos lá. Aleluia! Mesmo pequenas malades vão sair daqui. Aleluia! Hoje eu faço três quilos. Aleluia! Mesmo pequenas. Eu digo, assim como eu vivo, eu não tenho outra coisa que fazer. Se não é celebrar Jesus. Aleluia! Eu digo, eu digo, eu digo, aleluia! Ele mesmo, a usado as assis, eu vou te dar uma coisa, eu devo ir com aude. eu vou dar um dia. E me agradeço, Eu quero ser válido. Enquanto que eu amo, eu não goberto. Eu quero ser válido. 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 Mesmo pequenas vão ser válido. Amém! Amém! Obrigado a todos, aos homens de Deus, aos pais, aos filhos, Aleluia! As homens do Evangelho, e aos homens de Deus. Obrigado! Obrigado! Aleluia! Nós saluamos com uma bênção a Mãe, que a elevado a nossa Sônia com essa educação chrétiena para que hoje não faleça para um pastor. Aleluia! Amém! 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 Jesus é o orador do Cixê e da Recife. Jesus é o orador do Cixê e da Recife. Jesus é o orador do Cixê e da Recife. Quando ele vai te perguntar, Diz-me que você é o orador do Cixê e da Recife. Jesus é o orador do Cixê e da Recife. Jesus é o orador do Cixê e da Recife. Jesus é o orador do Cixê e da Recife. Jesus é o orador do Cixê e da Recife. Jesus é o orador do Cixê e da Recife. Ele vai fazer que, com Jesus, tudo o que você fará, você vai começar a ressuscitar. Agora, você não se separa com o echeco. Você pode dizer o echeco? Echeco. Baba. Baba. Ele vai para o outro lado. Hein? Ele vai para o outro lado. Echeco. Baba. Baba. Você vai dizer que eu amo essa frase. Eu amo essa frase. Eu amo essa frase. Eu amo essa frase. Ele vai para o outro lado. Ele vai para o outro lado. Ele vai para o outro lado. Porque a mesma pessoa que passa o ano. Você vai dizer que ela seria 11 anos. Aleluia. Ele diz, a 11 anos que vém. A 11 anos e não. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que ela tenha um grande fémo. Mas essa é a o lindo. Amém. Quem ama Jesus. Amém. Amém. Vem também. Mas, het ajoe em todos os omen. Aleluia! Porque é o que nós falamos aqui. É um Deus dos princípios decisivos. Aleluia! Amém! Jésué, capítulo 1, versículo 8. Jésué, capítulo 1, versículo 8. O 8 é versículo. Nós somos a palavra do Senhor. É mesmo a voz e me disse que alguém nos ia vir. Jésué, capítulo 1, versículo 8. Dizemos o nome de Jésué. Que esse livro de la Lua não se abençoe de sua boca. Médite-o, dia e noite, para agir fidelmente, em todos os que são teus. Porque é então que você terá sucesso, em suas atividades. É então que você terá sucesso. Telefizos, capítulo 25. Versículo 2, versículo 25. Versículo 2 a 5. Eu lido o nome de Jésué. Entret Bryant. Que eu não sois prudente de ontes, que meus inimigos não se rejuíram para o meu sujeito. Todos os que esperam em você não serão mais confondidos. Esses lá que serão confondidos, que são infidências sem dúvida. L'Éternel, faz-me conhecer o teu voo, ensine-me de sentir-me, conduz-me na tua verdade e instrui-me. Car tu és o dieu de meu salão, tu és sempre minha esperança. Então, no livro de Galáx, capítulo 5, versículo 10. Galáx 5, versículo 10. Eu digo o nome de Jesus Cristo. Eu tenho essa confiança em você, no Senhor, que não pensarei que você não pensarei que você não pensarei que você não pensarei que outros. Mas, quem gosta de você, qual인�ha, parcerão, diminuz-me. En doutro à Deus. Aleluia! Amém! 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 Eu vim formar uma pessoa que seja e no cor de Deus o que Deus se tornou de sucesso e de resistência e eu te formar e eu te formar tal que ele é 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 Amém! Écoute! Eu tenho uma verdade que o Senhor me disse quando seus erros ou dificuldades não é apenas que pode mudar a vida Só que você sempre We recomendo. Teus conhecimentos que ele é que ele é apontado que ele não belaz aleluia! Amém! Não belaz que não não enfude a ninguém com Deus a primeira coisa a conhecer é que a atitude de positiva a atitude de positiva que a capacidade de se levar Que os livros da lei São os primeiros princípios de sucesso Os livros da lei São o segredo de tudo Vem lembrar Esse mensagem Quem lhe deu? Os livros da lei 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 Ele se lhe verá, ele se lhe verá a última e eu estou com o grande interesse de lei Eu estou com o meu filho, mas eu não vou ter o meu filho Mas tudo, eu vou ter o meu filho Qual que seja a humilhamento, não estou humilhado E o que eu sou ele? É isso aí eu não adobar que você foi. Não adobar a sua vida. Não change as task sessions. Quando os homens religiosos estão passados ne seront nos opponent, Continue a ser fidedes. Você não sabe que essa é a ser a ser. Que é? Quando os marinos foram partidos. Quando você ouviu como a mani uma espécie? Quando a morrer. Não sei que há uma menina de a batida. A Zomba, sabe? A Zomba? A comissão é, Zomba. Zomba. Amém. Écoutez, oi que son de la récompare de cela. Ainsi, il n'y a pas de soutien. Mais si, comme conseil, ne fais plus jamais le bien que quelqu'un de te le grave. Mais si tu le parles, tu as pensé que ça dépend de la façon de sa langue. Amém. Le cœur de l'homme est des gratos. Et qu'est-ce que tu as? Le cœur de l'homme doit faire le bien pour Dieu. Alléluia. Amém! Eu estou dizendo que nós temos de sermos. Nós temos de sermos um dos, mas nós temos que sermos um dos. Mas nós temos que sermos um dos de Deus. Nós temos que sermos um dos de Deus. Amém! Aleluia! Não pense jamais a fazer mal a alguém que está fazendo de bem. Como nós temos que sermos um dos de Deus, nós temos que sermos um dos de Deus. Mesmo se ele é pequeno. Nós temos que sermos um dos. Não. Eu tenho que sermos um dos. Eu sou um dos, mas a uma pessoa de irmos aéu. Ele fica destruindo! Ele não vai te destruir. Isso é para a gente. Aleluia! É me lembro! Isso é para todos! Não, eu amo. É vital o nosso. É superiores. Fico. Fico que nós temos que sermos. Nós temos que sermos um dos. Amém 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 Que Deus te abençoe, porque eu não me deixo. Eu te apresento a Jesus e Maria, esse dia. Eu te apresento a Jesus e Maria, esse dia. O que eu vou falar? Não pense jamais altamente. Não me deixe de me abandonar. Não me deixe de me abandonar. Eu te deixo. Eu te deixo. Eu te deixo. Eu te deixo. Essa é a uma carruca. Isso parece que ela é uma igreja. Isso parece que ela é uma igreja que ela ama. Ela é uma mulher que ela ama e a gente muda. Eu sei que ele é uma mulher. Isso parece que ela ama. Ela é uma mulher que ela ama. Alegria! Aleluia! Ela é uma mulher que eu vou gerir a igreja como esclava. Eu tenho que ser uma escolha para a minha família. Amém. Aleluia! Se libera e se tiver a ver entre o cantor. Se libera e se tiver a ver entre o cantor. Se libera e se tiver a ver entre o cantor. Que o céu me curte. O que é de reclamação? Por tuas compas e te deia dole. E contigo que tu és o saca pesilo. O que é de reclamação? Por tuas compasas. Temos o cantor, temos o cantor. Se levanta, desca mano! Amém. 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 Que Deus, sempre por que tu te questione et ver, que Deus acessor. É da mesma forma que tu as cautivado, que tu as emagrado de te cladir. Eu te peço o curro dos grandes cidadãs. Porque a vida me diz que a vida me diz que a vida me diz que, Não esqueça de não esqueça do nosso quadrado. A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo bem? Isso é o que você não faz. Nur um vídeo muito bem. Para mim, ela é muito tempovel do que acha- FOss. Você markou aqui. Parece um behöver. After javete, você que iriaziar successfully? Isso em fronteira a difícil. Você nunca não pesou. Só que assim eu tenhoностado. Você tem a игр space e a a subir insanrados. Você pode ficar em minha voz. Inscreva-se como a gente que faz parte da bãe. Aí você não funciona. E aí, saca! Aí você vai fazer o bãe. Aí você vai fazer a bãe. Aí você vai cuidar da bãe. Você vai cuidar de um celular. Você vai cuidar da bãe. Mas você vai cuidar da bãe. Você vai cuidar da bãe. Você vai cuidar da bãe. Você vai cuidar da bãe? Oh, Mathe. Isso! o que viva? viva! é isso! valorizados em Jerusalém aqueles que estão em Jerusalém vão ser com a família chegando aqui as coisas vão vir no menino muito exame isso não é o que vai? não é isso Quem é atacou a melhor hora quando ele tentou, você conhece seu atitude se lhe para convencer Você consegue nos comentários Atacoua à equipa da padrão Se amassar a melhor parte que eu sou mermos ataca, a recebeu Mãe 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 Mãe. Quando o cão chante, ele se submet, ele foi aubar para sempre para o perdão. Que vocime do que não é depposso? Quem está se всего me amém, a facilita o rezão no palco de paz. E reconhecer os erros. Aleluia! Amém! Para reconhecer as guerras. Que Deus é o Filho de Deus. Sejam todos os homens. Para pedir perdão. Para pedir perdão. Oh, senhora. Compras-me, é terminado. É terminado, hein? Est-ce que você vai lá? Ok. Eu não quero agradecer a minha filha. Me perdem. Não quero agradecer a minha filha de Deus. Você vai lá? Você vai lá? Você vai lá? Bem, eu te amo a minha filha. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu não tenho nada a ver. Você sabe que isso vai ao redor? Essa vez, não é a pêche de pequenos poissons. Jesus lhe enviou a uma mão de uma mão de meu signo. Ele vai para a minha mão de meu signo. Entra em uma mão de meu signo. O que você vai para a minha mão de meu signo? Não é quando você vai para a minha mão de meu signo. Você deve entrar em uma mão de meu signo. Estamos evitando uma intimidade entre você e Deus. Ele vai ter tempo para falarmos com Deus e ouvir os respostos. E a oportunidade de falarmos com Deus e ouvir a mensalidade. Se você não conhece como você faz, atende a você ao servidor da igreja. Ele vai aprender como você não faz. A água profunda não vai te dar o que nem vos filhos. Mas a gente não vai perder a peça A peça de a peça Que a gente vai fazer E aí você vai fazer 153 poissons E aí você vai fazer 153 poissons Você vai virar 153 poissons Você vai começar a peça Você vai começar a peça Você vai fazer o mesmo que você Você vai começar a peça A tê-la Aleluia Eu digo a quem você busca Você vai ter você Você vai te ajudar Você vai te ajudar Você não vai fazer a peça Você vai aparecer a peça Uma situação Mendo a peça Nós vamos transmitir a nosso Deus os tempos de Deus o segredo do seteiro seja adorado ame-me-me-teu e tudo o teu coração e tudo o teu pensamento é assim que o trono de Deus vai descendo para você porque o Abí me disse que o sieste ao milho da loungura e da adoração de seu Pai é por isso que eu vou te dar o último versículo que você disse há uns tempos de Deus há uns tempos de Deus que eu tenho confiança em Deus que você não vai pensar não vai pensar em outro aleluia mesmo quando você morre você não vai condamnair Deus você vai adorar mesmo quando você tem combate você vê que isso não vai não vai não vai pensar em Deus não vai pensar em Deus enquanto você vai voltar em Bethlehem você vai voltar para que com a Bethlehem você pode encontrar Boaz O homem que tem a capacidade de lhe acheter, é Boa, é Jesus que nos arrega. Aleluia! O homem que tem a capacidade de lhe acheter, para te dar uma nova identidade. O homem que tem a capacidade de lhe acheter, é Jesus que nos arrega foi, é Jesus que nos arrega, é Jesus que nos arrega. O homem que tem a capacidade de lhe acheter, é Jesus que nasceu. Ele é um veneno e a me um veneno, é Jesus que nos arrega damos. Tem pessoas que você vê assim, sem nada, mas sem a riqueza. Escute, quando você tem o sucesso de Deus, mesmo quando você encontra um lion, você não vai negar. Porque Deus te dá a capacidade de te encerrar um lion. E quando você encontra um lion, você vai encontrar uma mulher. Você diz a alguém, que você tem o seu risco, que você tem o divorcio. Você não vai te abandonar, mas você vai te encerrar o divorcio. Você vai te encerrar o divorcio de Deus. Porque você tem o lion, que você tem o espírito de morte, que você tem o seu marido, que você tem a capacidade de te encerrar um lion. Jesus ou Boaz? Boaz! 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 C'est Jesus. L'Epoux dos Epoux. Celui que te racine na paix. Celui que abre grandemente uma porta para você. Eu te apresento a seu Jesus e Manto. Eu te apresento a seu Jesus e Manto. Seu Senhor. Por que o Senhor Jesus é Manto. Adorna de Deus. Deia que o Senhor você não vinha entre. Não diga que o Senhor me abandonou, não diga que o Senhor me abandone. Ele não me abandonou. Ele não me abandonou. Ele não me abandonou. Ele não me abandona. Então eu falei que não é que a gente tem que fazer isso. Eu sei que você não tem que fazer isso. Minha família tem que fazer isso. Mas, a gente tem que fazer isso. Aleluia! Mas a gente acredita que tem que fazer isso. Como esclave. Para fazer uma solução para a sua família. Mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Você quer que a gente tenha fico na vida. Amém! Amém! Conhece que vocês compreendem? não vai morrer Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Aquele dia, eu posso começar a vendecer para terminar com a ordem de me arreposição. Então, eu vou começar a vendecer para terminar com a ordem de me arreposição. Mas que vendecer, a vendecer, a vendecer. Mas a vendecer, a vendecer para terminar com a vendecer. Eles vão se encontrar, quando a vendecer a vendecer a vendecer. O que eu tenho comprevação, não é meu filho, não é meu filho, não é meu filho, não é meu filho, não é meu filho. Para mim, é minha prição. Não é meu filho, não é meu filho. Minha minha segurança é minha prição. Se alguém vai te ver amanhã, ele vai te ver amanhã. Aleluia! Nós vamos fazer uma prião agora. Tudo o que é feito, que Deus te vacine. Quando eu tenho uma pessoa que não é meu filho, não é meu filho, não é meu filho. Porque as pessoas que estão com a paciência. Então, não é meu filho, não é meu filho. Não é meu filho, não é meu filho, não é meu filho. Não é meu filho, não é meu filho. Não é meu filho, não é meu filho. Eu sou a paciência. Não é meu filho, não é meu filho. Aleluia! Amém. Tudo o que é preciso, é que Deus te abençoe. É que Deus te abençoe. Amém. 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 É que Deus te abençoe. Amém. 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 E com Deus que Deus te conviver, Deus te conviver e te conviver. Por isso que Deus te conviver, Deus te conviver. Todos os que você tem, Deus te conviver. Deus te conviver em qualquer esforça de Deus, Deus te conviver. Você vai conviver o médico? Você vai comendo a uma criança? A qual é a família que eu tenho? A família na rua? Eu tenho a dame, Ami dame. Eu tenho a dame. Na família não conhece. A família não conhece. Você não conhece. Sim, a família não conhece. Quando você está comendo? Quando você está comendo? Quando eu estou comendo, a família não conhece. A família está comendo? Mãe, você está a você que escreveu esse medicamento, e a gente vai falar quem é isso? E se põe me diz isso, você vai me dar um tipo de coisa, você vai me dar aqui? Eu vou falar a gente, porquê? Você vai dizer que esse medicamento você não consegue fazer? Mas você vai me dar um tipo de coisa? Se você prende esse medicamento, você vai te dar um minato, Se você vai me dar um problema? Você vai começar a dormir, dormir. Eu não me peguei, não podemos. E os medicamentos que nós temos aqui, nós não resolvemos a respeito para os que nós Achamos. E eles estão aqui, você vai me dar um problema. Amém! Amém! Não! Amém! Não é o que case Deus não soube a passada, homo! Amém! Amém! Seu Senhor is morag é 학ámas! Sim! Amém! O Senhor, é isso aqui! Amém! Sim, isso aqui é o pecado! Voí a Deus da Pabá, Deus do Iisus, a cantar. Soca a cantar pra ele. Quem é xate? Que vida vai vir bem! Seca, os pontos em Jesus, atrasados, vão te mostrar o que é a Deus. Se você não vai dar para o mandeiro, se vê um templo. A família de todos, FON! É isso que eu vou fazer, eu vou fazer 5 anos. Os irmãos, meu irmão é? Meu irmão é FON! 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 FFON! FON! FAN! Fائite à quadril e dou放 pola, Fique à Serbiaquele amor, Fique à tvåa, Fique à terra, Fique à terra, Fique à terra de um chão. Fique à terra, Fique à terra, Fique à terra, Fique à terra... Amém. 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 Não, não é tão 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 E é tudo o meu dinheiro! E é o dinheiro financeiro! E é o dinheiro financeiro! Eu colocei um Ange para te guiar. Enquanto você vai passar um Ange para te guiar. Aleluia! A partir do dia que Deus coloca um Ange para te guiar. Digo, vamos ter um Ange para te guiar. Devemos todos os seus erros. Você vai passar. Você vai virar. Eu não sei mais eu quero agradecer Porque você fez! Que você disse oito durante esses 3 anos Eu não sei eu! Tudo o que você fará vai reutilizar Isso é essa o que é isso é meu nome. E eu estou começando a fazer isso de ouvir as álbums desde 2000. Eu não sei como é que é que eu vou fazer. A Mãe de Deus não entretem. Amém. Se que. Se, a sair da primeira vez, a te. Amém. Então, você vai falar sobre o seu échec. Échec. O seu que eu vou falar. A partir de nós. O seu que vai ser um paciente. O seu que vai ser. O seu que vai ser. Echêque-nos Calibosso n'a pas Não há Tu quer dizer que é um agressivo L'essage de desquidance Opa-me-me-rapa-tuna-sixê Calibosso 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 O Senhor! O Senhor! Jesus Cristo! 3ª sede de prião 2ª Reclamación E aí que nós estamos bem aqui E agora, 100% de sucesso é a ver a minha vida Amém Moís é a bíblia que é a gente é a carta, não é? Para a Samaria Para a Samaria Não é que a Samaria É isso aí que nós estamos bem aqui Para a Samaria Eu não sei que a Samaria Eu não sei que a Samaria É mas não é que a Samaria Eu não sei que a Samaria Eu não sei que a Samaria Amém Quando a Samaria É a Missão Egito Quando a Samaria Eu não sei que a Samaria Eu não sei que a Samaria É isso aí É isso aí É isso aí Eu não sei que a Samaria É isso aí É isso aí Eu não sei que a Samaria É isso aí É isso aí É a colher Aleluia A colher Não sei que a Samaria Keine Al writes Não sei que, por dias ite Eu não sei como Para toda uma coisa Forl 7 anos O nome é o nome é o nome. Como se fosse ali. O nome é o nome é o nome. 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 Nós somos os pésos que nos anos. A reclamação da igra que pêcham. E reclamando. E o nome é o nome é Jesus. Não há pouco, mas anjo. É só pésos que você viu. Mas, o nome é o nome é? Mas ele não é, ele não é? Ele não é. Sabe o nome é o nome é? Vou falar a gente que não é. Não há pouco a gente que não é. O nome é o nome é o nome é! Reclamamão, não é! O nome é que o nome é o nome é queimé. A gente não é queimé, a gente não desculpire a gente. Não há não que é que você é. Quando a 19 de novembro fala sobre os meus filhos, os seus filhos, elas são reclamados em uma divorça. Aleluia. Se o que eu sou não, não sou. Mas os seus reclamados, não são reclamados, os diremos e alguns existem. Então eles dizem que Abraq a gente terrível. Isaac o Flasaghnê. O que você quer dizer? Jacopo é peininho. Joseph peininho. Nós vamos ver, Yahweh. Nós vamos ver. Reclamacionados. Eles não têm um destino. Eles não têm um destino. Nós vamos ver a terra de limites. Nós vamos ver a terra de limites. Nós vamos ver, nós vamos ver aqui na terra de limites. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Amém. 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 A TV, você afranchira. Leste que essa verdade que você recebeu esse dia, você afranchir para sempre. Eu fico de minha vida, nessa nova nova aviança, você vai viver o melhor. Você vai viver o melhor. A partir desse dia, eu declaro o seu sucesso e a visita, você compartilha. Tudo o que você vai entrepreender, você vai entrepreender o seu sucesso. Est-ce que alguém pode proclamar sua foi? Eu digo Senhor, obrigado. Obrigado por seu sucesso. Obrigado por sua visita. Tudo o que Deus te responde como question, você vai responder positivamente. Obrigado por um ministro puissant. Obrigado. Obrigado por sua participação. Obrigado por sua participação. Obrigado por sua participação. Obrigado por seu trabalho! Obrigado por sua participação! Beleza o convidável! Não, 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 não. Aí você vai lá e vai lá, vem lá. Como ele vai lá, vem lá. Isso significa que a gente se trata de um salão. A gente se vê lá lá. A gente se vê lá e aí. O que você vê aqui é que é que vai sair? Você vai lá. A gente vai lá. A gente vai lá. Como você viu? Eu sou eu que era uma palavra sobre o que a lei é que eu não falo sobe muito mais esposa. Eu te lembro, eu te lembro que eu não falo muito. Jesus disse que era um profeta. Não era mais. Eu vou acessar o que, eu não falo assim, eu não falo assim, eu não falo assim. Amém. Amém. O Senhor que Deus te deu, é isso que Deus te deu para que você seja um profeta. Amém. 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 Vizinho e a gente que vai fazer isso enquanto sobreviste a presidência. Vizinho e a gente que vamos nos convosco que estamos numa universidade, vamos fazer a minha vida, porque você tem a sua sagesse excelente. Muita gente não está como a gente e você está aqui? Não, não. Você é tão bom e você é bem Eu tenho meu filho e seu filho forte a cota de você E se que não se torna o meu filho E se que não se torna o bati que me bat Esther que é cota Esther que é cota Esther que é cota Falei que peguei Esther que é cota O Godê Jesus Christa Sim Sim Em A ação que não conhece a vínculos, mas não conhece a vínculos, mas não pode convidar a vínculos de Jesus. Porque a vínculos do mesmo, Jesus nos péssos a liberar, Jesus nos péssos, Deus nos péssos. Não tem mais que Deus nos péssos. Aqui tem mais que Deus nos péssos, não tem mais que Deus nos péssos. A liberar uma boa vida a Cristo. A liberar a vida do Pésituto. A vida que não conhece os problemas. A vida que não conhece os traíso. E Deus, eu não adorou! Quem diz-vous que eu sou? Eu sou o changeiro de ordem. Eu coloco os indígenas. Eu os 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 coloco os indígenas. Que a porta de grande abre para você. Mas nunca me deixou. Eu te amo. 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 Então, nós vamos nos seguidores. Então, você pode fazer o outro dia. Efter a mão dela aqui, ó! Ó! É! Ó! Gostaria! Ó! E a gente que não vai fazer isso aqui, ó! Então, você vai fazer isso aqui. Ó! É a verdadeiro. Ó! É! Eu tive um problema Quando ele cantava, ele tinha uma mulher que era nosso vizinho E cada dia ele me sentia salanguada E essa é a música que me enviou essa porta Para que eu venha procurar Depis de muito tempo, eu te procurava Eu me procurava para te ver Eu me senti que eu tenho ocasião Mas o que acontece? Eu tenho um dossiê aqui Eu tenho um dossiê aqui Eu tenho não te dar aqui Eu posso te dar aqui? Eu posso te dar aqui? Eu preciso te beijar Eu tenho um dossiê aqui Você precisa de uma casa Eu vou te ensinar algo Eu vou te dar uma coisa De mil dólares Você compreende? Você precisa de uma casa Eu tenho um dossiê aqui 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 Ren touro nos caras Eu tenho um dossiê aqui 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 Amém! Que Deus te abençoe, meu Deus! Que Deus te abençoe, meu Deus! Sim, sim, aclame o Senhor! Eu já me lembrei de São Paulo Depois disso, você vai me lembrar? Eu já me lembrei de você Eu já me lembrei de Deus Eu já me lembrei de São Paulo Amém! Amém! Que Deus te abençoe? São Paulo Tanto a vontade de me lembrei Amém! 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 Eu já me lembrei de São Paulo Eu já me lembrei de São Paulo E eu te prensa Eu já me lembrei de São Paulo Eu já me lembrei de São Paulo o que a gente tem agora que vem e aí o que tu as aprendido eu não sei pra mim o que quem é o que é a gente tem todos eles para ver aí como tu disse, a partir dos afins que você tem la peste que você tem Como é que você está na casa? Obrigado. Apois lá. 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 Apois lá.